Música Bem vindos ao nosso canal, estamos aqui no terceiro dia da novena do Arcanjo Miguel que você possa nesse momento vibrar, colocar aqui as suas intenções, coloque e escreva aqui seu nome, ratifique mais uma vez o compromisso, a sua fé e a sua vontade de vencer todas as batalhas da sua vida com a força e proteção do Arcanjo Miguel E a Bíblia diz O terceiro dia da novena do Arcanjo Miguel, para que esse poderoso Arcanjo possa nos livrar de todo o mal, de toda a perturbação das nossas vidas Arcanjo Miguel, intercedei neste momento, nesta egrégora Neste momento você coloca seu nome e a sua intenção Reforce o pedido na novena E juntamente com esse elo de luz universal Como o farol de luz que acende com a potência máxima da magnitude celestial e divina Nós te pedimos que essa luz traga anjos, arcanjos, que com suas asas, espadas e escudos flamejantes saiam em direção às nossas residências, aos lares de todos que estão aqui em intenção conosco Neste momento visualize a espada de Arcanjo Miguel, seccionando, limpando, quebrando toda a energia que não seja da luz Arcanjo Miguel, enviai os anjos e arcanjos aos lares físicos e espirituais de todos aqui neste momento Que estão em intenção com essa novena, com essa força, com essa luz Poderoso São Miguel Arcanjo, coloca tua espada na estrada da minha vida Ilumina o meu caminho com tua espada de luz Que as suas asas me cubram e que seu manto esteja estendido onde eu for passar Que tua força seja minha força, que a tua glória seja eterna ao meu lado E que eu nunca esqueça que à minha frente e ao meu lado o Senhor está sempre a me proteger E que eu seja sempre por ti abençoado para poder levar a tua graça aos meus familiares, aos meus amigos A todos que precisem da tua luz, da tua proteção Arcanjo Miguel, interceda por nós sem cessar, junto a Deus Pai e Mãe em consciência Glorioso Arcanjo Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestiais Amado da casa de Deus, dignai-vos e livrai-nos de todos os males E todos que recorremos a vós com confiança Fazei que pela incomparável proteção Que a cada dia sejamos mais fiéis ao nosso propósito divino aqui no planeta Terra Nosso lar está protegido e guardado por anjos guardiões Sob a orientação de Arcanjo Miguel Suas espadas estão colocadas sobre as portas de entrada Para que nenhuma presença negativa e nenhum mal possa aqui entrar Suas asas estão abertas em volta desta casa Amparando-nos e protegendo-nos Seus mantos estão estendidos sobre cada um dos membros desta família Para que possamos participar de todas as nossas atividades diárias Em completa segurança e profundo bem-estar Sob esta casa está a grande luz protetora de São Miguel Arcanjo Seus anjos estão colocados nos quatro cantos desta casa Protegendo-a em cima e embaixo A direita e à esquerda Na frente e atrás Sob as bênçãos de São Miguel Arcanjo Cada pessoa que aqui entrar Sentir-se-á envolvida pelo amor Saúde e prosperidade Em nome do eu sou que eu sou e pelo poder da chama trina em meu coração Eu comando o avanço da luz da palavra viva de Deus Eu comando o avanço da luz de Deus que sempre venceu e sempre vencerá Eu comando a descida dos Elohim Hércules e Amazônia A estreia e pureza Eu comando a descida dos sete amados arcanjos E dos chorrãs dos sete raios Eu clamo pela intercessão de Deus Pai e Mãe Deus Filho e Deus Espírito Santo em nossas vidas Em nome de Sanat Kumara, Gautama Buda, Senhor Maitreya e Jesus Cristo Eu comando o poder dos raios azul e branco da estrela divina do eu sou Eu clamo a presença da luz e a ação total desta luz aqui e agora Luz, 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 atue agora Luz, 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 atue agora Luz, 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 atue agora Eu comando as legiões iluminadas do amado e poderoso Vitória E as legiões de anjos dos sete arcanjos de Deus Eu os comando que avancem agora Em nome da palavra viva de nosso Pai Celestial Em nome do eu sou, o que eu sou Em nome do Cristo Cósmico Avancem agora e tomem o comando de toda essa casa Avancem purificando de dentro para fora E de baixo para cima, aqui e agora Avancem agora e tomem o comando de toda esta casa Avancem purificando de dentro para fora E de baixo para cima, aqui e agora Avancem agora e tomem o comando de toda esta casa Avancem purificando de dentro para fora E de baixo para cima, aqui e agora Espirais ascendentes de luz, eu ordeno o exorcismo dentro deste corpo e desta casa Eu ordeno o exorcismo de todos os que aqui residem Eu demando a expulsão dos demônios e impostores do Espírito Santo Que a luz de Deus e seus anjos tomem o comando agora Em cada canto, em cada cômodo, em todos os espaços deste local Debaixo da terra, acima da casa e em torno dela também Eu ordeno a prisão destes demônios Eu ordeno a prisão dos anjos caídos e das entidades astrais Que algum dia invadiram o nosso templo e a nossa casa Eu chamo e comando o seu avanço, amados Elohim de Deus Eu chamo e comando o seu avanço, amada palavra viva Prendam agora toda a oposição à luz de nosso Pai e Mãe divinos Prendam agora toda a oposição à luz de nosso Pai e Mãe divinos Prendam agora toda a oposição à luz de nosso Pai e Mãe divinos Flameja diante a sua luz Flameja diante a sua luz Flameja diante a sua luz Elohim, Elohim, Elohim Queime através, queime através Queime através de todas as energias mal qualificadas em nossas vidas Em nome de Deus, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo E agora, neste momento, vamos entregar nossa intenção a Maria Para passar na sua frente diante do seu impossível Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões Abrindo casas e corações A Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem teus passos Ela leva todos os filhos sob sua proteção Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poderes para isso Vai Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando seus filhos das perdições Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos Maria, tu és mãe e também porteira Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo Levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti Depois de a ter chamado ou invocado Só tu, com o poder de teu filho Pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória para todos sempre e manifestada Eu sou na terra, assim como eu sou no céu Eu sou na terra, assim como eu sou no céu Eu sou na terra, assim como eu sou no céu Amém Alegra-te, Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, humanos de boa vontade Agora e na hora da nossa ascensão na luz Agora e na hora da nossa ascensão na luz Agora e na hora da nossa ascensão na luz Grato eu sou por esta purificação Amém Concedei no Senhor o auxílio dos vossos anjos e exércitos celestes Afim de que por eles sejam preservados dos ataques de Satanás E pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo E vamos encerrar agora Nossa intenção de hoje Com a salve Rainha Deus vos salve, ó Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança nossa salve A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto